A prestação de contas da Prefeitura à comissão mista da Câmara está prevista em lei e abrange os dados de cada quadrimestre. O prefeito Rogério Cruz compareceu acompanhado de diversos secretários. O balanço apresentado se refere aos meses de janeiro a abril de 2023 e mostra uma situação de equilíbrio, segundo a Secretaria Municipal de Finanças. No período, o montante bruto arrecadado pelo município foi de 2 bilhões 580 milhões de reais, número 1,26% maior que o do mesmo período do ano passado. As despesas correntes ficaram em 2 bilhões 580 milhões de reais, acréscimo de 25,49% em relação a 2022. O nosso prefeito Rogério Cruz tem dado total respaldo para finanças e instituir medidas que visam, de um lado, tentar incrementar a arrecadação o quanto maior, o quanto melhor esses incrementos de arrecadação, sem onerar atributos, sem pesar na mão junto aos nossos contribuintes, mas tentar ver alternativas para o aumento dessa arrecadação e também, por outro lado, quais são as medidas e ações que a gente pode tomar, instituir, para que possa reduzir os gastos públicos. Na área da saúde, foram aplicados 23,50% dos recursos, superando o mínimo exigido, que é de 15%. Já na educação, o investimento de 22,85% ficou abaixo dos 25% exigidos por lei. Somando o aplicado em infraestrutura, os investimentos da prefeitura saltaram de 27 para 52 milhões de reais, 85,60% de aumento em relação a 2022. Os investimentos são muito grandes na educação e na saúde, com a infraestrutura, são pontos primordiais que temos que ter uma atenção. Claro, repito, a atenção é mostrar ao cidadão, mostrar para a cidade, mostrar para a Câmara Municipal de Goiânia que nós temos essa responsabilidade fiscal. Toda a prestação de contas do prefeito foi acompanhada nas galerias por concursados que protestaram contra a demora na convocação para o trabalho e contra os contratos temporários. Rogério Cruz justificou que os chamamentos vêm sendo feitos. Agentes de apoio educacional, foram 100 vagas no certame, chamamos 100. Assistência administrativa educacional, foram 25 vagas, chamamos 100. Assistência, assistente de atividades educativas, foram 200 vagas no certame, chamamos 400. Profissional de educação, 2, aqui já é o nível superior, foram 194 vagas e já chamamos 118. Artes, foram 9 vagas, chamamos 3. Ciências, 9 vagas, não houve chamamento. Educação física, 9 vagas, chamamos 6. Geografia, 9 vagas, não houve chamamento. História, 9 vagas, não houve chamamento. Inglês, 9 vagas, ainda não houve chamamento. Intérprete de libras, 9 vagas, chamamos 9. Matemática, 24 vagas, não houve chamamento. Pedagogia, 87 vagas, chamamos 100. Português, 20 vagas e não houve chamamento. Ou seja, na educação, 519 vagas, 718 chamamentos. Agente de apoio educacional, 100 vagas, chamamos 100. Agente comunitário de saúde, 64 vagas, chamamos 109. Agente de combate a endemias, 50 vagas, chamamos 201. Assistente administrativo educacional, 25 vagas, chamamos 100. Assistente de atividades educativas, 200 vagas, no certame, chamamos 400. Auxiliar em saúde, 58 vagas, chamamos 63. Educador social, 45 vagas, chamamos 133. Técnico em saúde, 133 vagas, chamamos 140. Nível superior, analista em assuntos sociais, 62 vagas, chamamos 120. Analista em comunicação social, jornalismo, uma vaga, chamamos 1. Analista em cultura de desportos, 45 vagas, chamamos 40. Analista em obras de urbanismo, 40 vagas, chamamos 78. Especialista em saúde, 148 vagas, chamamos 227. Médicos, 211 vagas, chamamos 156. Profissional de educação, 2. 194 vagas, chamamos 118. Total de vagas, 1.376. Total de chamamento, 1.986. Para a vereadora Ava Santiago, a prefeitura ainda peca pela falta de transparência. A gente tem feito um esforço muito grande para conseguir acessar os dados por completo e vocês que também estão no trabalho de investigação a partir do portal da transparência e do diário oficial sabem que essas informações não estão disponíveis. Os decretos, tanto de adesão de ata, quanto os decretos de passagem de recursos para as secretarias, todos eles vêm com a informação de que há o detalhamento em anexo, só que ninguém consegue acessar o anexo. A prestação de contas foi considerada satisfatória pelo presidente da comissão mista da Câmara. Foi solicitada algumas documentações da Secretaria de Finanças, através do pedido de uma vereadora. Com certeza, alguns vereadores solicitarão também mais documentação com relação aos contratos, porque nós já ouvimos. E vamos aguardar que o prefeito, através do seu secretariado, mande essa documentação para avaliação mais de perto. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.